Olá galera, hoje vamos mostrar para vocês uma forma diferente e especial de fazer um cachorro quente que vai surpreender o paladar da sua família e dos seus amigos. Vamos começar cortando as salsichas em rodelas. Estamos utilizando 1,5 kg porque é para muita gente. Se preferir, pode deixar ela inteira também. Fica a critério de vocês e a sua preferência de como vai servir o cachorro quente. Com todas as salsichas cortadas, vamos ao preparo. Preaqueça na panela e adicione 1 colher de sopa de óleo. Deixe esquentar um pouco e coloque 1 colher de chá de alho amassado. Estou colocando um pouco de manteiga porque eu gosto, mas se preferir não precisa colocar. Deixe o alho dourar e acrescente 1 cebola média picada e refogue. Em seguida, 1 tomate grande picado. Cheira o verde a gosto. Mexa bem. Agora é só colocar as salsichas e mexer bastante. Enquanto mexemos, vai lá, curte, se inscreva, compartilha com seus amigos e ative as notificações. Isso é importante para sabermos que você está gostando do nosso conteúdo e para a gente poder trazer novas receitas para você. Vamos colocar um sachê de molho de tomate refogado que tem 340 gramas de mistura. Adicione sal a gosto. Por fim, 400 ml de água e mexa bem para unir os sabores de todos os ingredientes. Enquanto cozinha a salsicha e encorpa o nosso molho, vamos para a segunda etapa. Vamos utilizar duas cenouras grandes. Depois de lavadas e descascadas, vamos ralar as cenouras. Junte 300 gramas de milho verde a cenouras raladas. Um pacotinho de 100 gramas de parmesão ralado. Mexa tudo. Ketchup e maionese a gosto. Nós usamos cerca de 150 gramas de ketchup e 200 gramas de maionese. Esse molho é como se fosse um molho rosê, só que com ingredientes adicionais. A quantidade de ketchup e maionese que tinha no nosso potinho não era suficiente, então a gente voltou para colocar mais um pouquinho. E o nosso molho já está pronto. O nosso molho de salsicha já está pronto. Vamos para a montagem do nosso cachorro quente. Corte um pão ao meio. Coloque um pouco do caldo para umedecer o pão. Coloque mussarela ralada a gosto. Essa mussarela vai dar um toque e um sabor especial no resultado final do seu cachorro quente. Agora coloque as salsichas. A quantidade você que define. Agora vamos para o nosso molho especial. E finalize com a batata palha. Agora é só se deliciar. Está pronto o teu cachorro quente. Abone! E aí E aí E aí E aí E aí